Antipulga natural, trouxe pra vocês uma seleção de produtos que a gente comercializa na loja, vou explicar cada um deles, pra que você possa escolher uma alternativa sem tanto medicamento e que são muito eficientes no controle de pulga e carrapato. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet, e a gente comercializa esse perfil de produto, além de alimentação das rações. Tem opções aqui bem baratas que você pode utilizar, se você quiser conhecer um pouco mais sobre elas, aqui na descrição e fixo no primeiro comentário vai estar o link da loja, é só você pesquisar pelos produtos e aí ele tem os depoimentos dos clientes, mais detalhes ou até mesmo um espaço pra você fazer pergunta, pode também deixar aqui nos comentários. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é a coleira antipulga que você pode utilizar, a marca que a gente tá trabalhando é dessa bela goela. O objetivo dela é você colocar a coleira no seu cão ou no seu gato, tem vários tamanhos, tá escrito aqui ó, o modo de usar. Somente abrir o envólucro aluminizado no momento do uso, pra que não diminua a sua durabilidade. Colocar no pescoço do cão ou gato sem apertar, havendo a necessidade de cortar o excedente e a trava de segurança. E na observação tá falando, não há necessidade de retirar a coleira pra dar banho, e a durabilidade é, em média, 4 meses. Então é uma opção pra vocês. Eu vou pegar aqui no link da loja, da VegPet, vamos olhar no site quanto que tá saindo o preço dessa coleira aqui antipulga. Vou colocar coleira antipulga na busca aqui da loja. Aqui ó, apareceu essa opção, R$20,90. A gente vai ter filhote ou gato é um R$20,90. Pequeno porte, mesmo preço, médio porte também e grande porte o mesmo valor. Se você descer aqui no final da tela, tem a avaliação. A Gabriela falou que o produto tem se mostrado bom, mas ela acha o cheiro forte, pode desagradar o cão por causa do olfato aguçado. A outra pessoa, o Israel, falou que o produto é muito bom, custo-benefício. A Glaucia não deixou nenhum comentário, mas deu 5 estrelas e a Beatriz também. Então, link tá aqui na descrição. Eu vou deixar separado por produto, que vai ser até mais fácil pra vocês acompanharem. Tem também, nessa linha da Arenalis, essa homeopatia aqui, que é um talco, ó. Que você pode passar, tanto na caminha, quanto na coberta deles. Que ele funciona, basicamente, igual a um talco mesmo, ó. Ele vem nessa caixinha. Nessa embalagem, a gente tem uma tampinha protetora. Abre, você coloca a tampinha. E aí vai burrifar ali, vai colocar no local que o seu pet vai ficar. E aqui ele também fala, né, essa indicação pra auxiliar no controle de pulga. E combina muito bem com o glóbulo. Vem nessa embalagem muito bem feita, né. Produto, você vê que ele tem bastante qualidade. Aí é só abrir e aí vai ter a indicação. Ou pra você colocar diretamente na boca, que particularmente eu acho que é mais complicado. Ou você coloca diluído na água, que é como eu forneço aqui em casa pros meninos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, na linha da Arenalis, no site da VegPet, quanto que tá saindo. Entrei aqui no site da VegPet. Vou na busca, vou digitar aqui, ó, homeopatia. Ou você também pode digitar Arenalis, vai aparecer, ó. Esse fator antipulga tá 75 e 55. E o de imunidade, 89 e 59. Eu abri esse aqui, que é o controle de pulgas do ambiente. Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Se é o controle do ambiente ou diretamente pro pet. Nesse caso aqui, ele vai indicar pra diluir em água. E aí pode usar aquele borrifador e aí você limpa todo o espaço onde a infestação tá acontecendo. Dá uma olhada aqui nas que as pessoas falam. O produto bom tá sendo eficaz. Tô gostando do produto, tapete, local onde o gato costuma ficar. Passo o produto no ambiente, três vezes por semana. Faz uso simultâneo do PIP Animal Talco, aplicando no gato. Três vezes por semana também. Por enquanto, posso dizer que os produtos funcionam. Pois hoje passei o pente fino neles, antes da aplicação do talco. E não encontrei nada, nem vestígios de pulga. Então dá uma olhadinha. Tem o talco, tem a parte do controle de ambiente, também tem o de imunidade. Trouxe também um lenço umedecido da Vetflur, que é pra fazer a limpeza deles. E eu trouxe esse produto porque ele também mostra aqui que ele tem uma característica funcional. Tá falando. É a forma prática e exclusiva de aplicação da aromaterapia, da higiene e cuidado dos cães. Produtos inovadores que auxiliam na limpeza dos dentes e orelhas, na hidratação e limpeza de pele e no combate de insetos. Então ele tá falando aqui que ele é um lenço repelente, umedecido. Então também pode ser uma forma ali que você voltou de um passeio, às vezes você tá no campo, viajando, e aí você pega o lenço umedecido, pode passar nas patas, passa no corpinho do seu pet. É interessante. Vamos dar uma olhada aqui na loja. Aqui na tela a gente tá vendo essa opção que é o repelente. Tem então o de limpeza de cães, de dente, e tem a parte de calmante também pra gente passar na pele deles. Eu vou abrir o de repelente, é R$29,80, tem 10 sachês. Então R$2,90 por sachê. E aí você pode passar, ele tá falando aqui, a indicação, passa o repelente mais tranquilo, mesmo que o cão esteja nervoso, pequeno e fácil de transportar, e tem um blend de óleos essenciais que ajudam a afastar os insetos naturalmente. Gente, vale sempre fazer o teste. Aqui ainda não teve nenhuma avaliação, então se você optar por esse produto, não esquece de deixar o seu comentário, porque eu comento isso nos vídeos, uma das coisas mais importantes aqui do nosso canal do YouTube e da comunidade da VegPet é vocês participarem, falar dos relatos, falar o que funcionou, o que testou e não funcionou. Então faz a sua inscrição no nosso canal, manda esse vídeo pra alguém pra ajudar a gente a crescer esse espaço de troca e a gente cuidar melhor dos nossos cães e dos nossos gatos. Voltando agora, eu trouxe essa linha aqui, eu acho que, sem dúvida, é a que faz mais sucesso, que é a linha do NIM, do NIM Pet. Então aqui eu tenho o suplemento, vou tentar colocar ele aqui no foco, ó, pra vocês verem. Ele vem nessa embalagem aqui de papelão, dentro da embalagem vem um, abre fácil, né, um zip e uma colher medidora, ó, que é o que eu uso aqui em casa também, na hora da refeição, eu coloco um pouquinho pro Frodo e pro Rufus. Sobre NIM, tem um monte de vídeo aqui no canal, ele tem essa opção concentrada também, que aí você pode diluir em água pra fazer a limpeza do ambiente, pra fazer a limpeza da caminha que o seu pet fica, e ele tem também a opção de shampoo. Então se você tá procurando um bactericida, fungicida, um produto que reforce o sistema imunológico, que seja muito completo, tradicional da medicina ayurvêndica, o produto de NIM é o produto certo ali, pra essa parte de controle de pragas. Vamos olhar na loja o que as pessoas falam dessa linha do NIM. Vou olhar aqui a parte do shampoo, e normalmente quando eu faço vídeo de NIM, o estoque realmente vai rápido, então se você conseguiu ver que tem disponível na loja, aproveita. A Josiane falou, é de ótima qualidade, pele limpinha, pelos macios, além de um cheirinho muito agradável. A Kátia deixou pra nós, shampoo aliviou muito a alergia do meu pet, o resultado dele, e limpa e hidrata muito satisfatória. A Ana falou que tem um cheirinho bom, e deu uma aliviada na coceira, e a Sônia deixou 5 estrelas, mas não comentou. Deixa eu só ver como que estão os outros, inclusive esse aqui já tá até esgotado. Esse acho que é o que mais tem avaliação, o produto só é difícil, pois o gosto não agrada muito, tem umas dicas no vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, os meus no começo também estranhavam, não é que ele tem um gosto ruim, ele tem um gosto de planta, e aí a gente precisa fazer de uma forma pra que fique mais atrativo. Simone também colocou, a Alessandra falou aqui, comecei a dar em 3 dias, os cachorros estão gostando bem, a mudança está sendo boa, os cães parecem estar com mais exposição, espero que ajude na Meg, com o mau hálito e tártaros. E aí só aquele cuidado, qualquer produto, o produto de Nin, eu tô vendo muita divulgação de um outro produto, que vocês já devem ter ouvido, se você quiser saber, eu fiz um vídeo, digita lá o nome desse produto, VegPet, aqui no YouTube, que vai aparecer meu vídeo, essas promessas, de que vai acabar com o tártaro, vai acabar com a coceira, vai reforçar o sistema imunológico, vai dar mais longevidade, atenção pra isso, maneira expectativa, a gente tá falando aqui, de controle de pulgas e carrapatos, e a limpeza do ambiente, essa foi a seleção, de produtos naturais, que eu trouxe aqui, da loja da VegPet, se você conhece outros, deixa nos comentários, pra eu também conhecer, e eventualmente trazer aqui, pra comercializar, se você já testou algum deles, fala da sua experiência, faz a inscrição aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém, ativa as notificações, eu vou intensificar a produção de vídeos por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, VegPet, todos os animais e o planeta, agradecem! Tchau!